Olá, meus queridos alumigos! Hoje o celular travou de vez e a única forma que eu achei um jeito de falar com vocês foi fazendo um áudio e colocando uma imagem parada. Então não é que tá travado o computador de vocês ou a tela, é que eu pus uma imagem parada mesmo pra avisar pra vocês que o celular bloqueou e eu não tô conseguindo tirar nada, nem transferir nada dele. Então está indo para o conserto e volta amanhã. Então amanhã nós vamos ter aula ao vivo. Somente hoje que não vai ter. Então em algum dos cantos aí da tela, você vai ver, nos dois cantos de cima, quer dizer, você vai ver que eu tô indicando as aulas das quintas-feiras que eu acho melhor vocês fazerem, tá bom? Por favor, não deixem de fazer os exercícios, façam com consciência, não exagerem nos movimentos e faça sempre dentro do seu limite, tá? Um beijo e namastê pra todos e até amanhã! Por favor, não tô tirando foto. Tá fazendo um negócio muito melhor.